Pipa, papagaio, arraia, cafifa, cada lugar tem um nome, mas aparecem sempre nessa época do ano. Férias chegando e o céu começa a se colorir com todas elas. E olha que muita gente não perde um fim de semana. Vão com os amigos, ficam o dia todo. Alegria em soltar pipa. Ah, eu venho aqui todo domingo, soltar pipa daqui. Lá no Vila Rica tem uma montanha, solta lá. Aqui nós vem pra cá, por causa que também não tem fio, né? Uma brincadeira que deve ser sim incentivada. Muito melhor os jovens brincando assim do que, entre aspas, brincando em bocas de tráfico, por exemplo. Mas em tudo deve-se ter cuidado, principalmente com a fiação elétrica. Essa pipa enroscada na rede pode vir a causar, por exemplo, um curto-circuito. E esse curto-circuito pode causar o desligamento de talvez um bairro ou até uma área maior da cidade, por conta disso. Outro risco que existe muito grande é o risco da criança, né? Ou quem estiver soltando a pipa, tentar salvar a pipa, né? Que é tirar ela da rede. Esse é o maior risco que existe. Então nós não incentivamos isso, né? Melhor que ela não faça isso. Por quê? Às vezes ela vai tentar tirar com uma madeira, um bambu, ou até mesmo um material condutor de energia. Isso pode causar um choque elétrico, pode causar um acidente grave, pode ser até fatal. E mesmo com o trabalho contínuo de limpeza, muitos resquícios são encontrados na fiação. Nossos eletricistas, nós temos equipes apropriadas que fazem a limpeza. Inclusive, se o consumidor percebe que na sua rua existe muita sujeira relacionada à pipa, ele pode ligar no 0800 do DME que nós vamos lá e fazemos essa limpeza, que é uma forma preventiva de se evitar um desligamento no fornecimento de energia. Quanto às linhas de serol, isso é um crime. Aquelas utilizadas para cortar o outro. Existe até uma lei estadual que regula essa norma. A fiscalização é objeto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Nas cidades onde existam guardas municipais, o apoio concorrente das guardas também. O objeto sendo apreendido e sendo possível a identificação do autor ou seu responsável, através do CPF, essa ocorrência é encaminhada até a secretarista do da Fazenda e é então emitida uma multa no valor que varia entre R$ 100 a R$ 1.500. Deve-se haver muito cuidado não só com a linha utilizada, que aliás é crime, mas também com o material da própria pipa. Uma rabiola metalizada, aquela feita de alumínio, por exemplo, pode causar um curto circuito na fiação elétrica, semelhante à tragédia ocorrida no Carnaval de 2011, em Bandeira do Sul. O material que você utiliza para fazer a pipa, ele é importante você tomar cuidado. Então existe um material metálico, que é um papel bonito, porque ele é brilhante e tal, e às vezes a pessoa quer fazer uma pipa com aquele material. Normalmente ele contém alumínio, então ele é um condutor de energia. Se ela enroscar na rede, pode causar um curto circuito.